Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal, que bom estar com vocês todos os dias, trazendo informações, deixando vocês muito bem informados. Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E é claro, não se esqueçam, entrou no vídeo, aquele belo joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, tá bom? Bora para o nosso conteúdo pessoal, vou trazer aqui para vocês como receber o novo benefício do governo agora em novembro, tá? Vai começar a ser pago um novo benefício pelo governo, onde muitas pessoas têm direito, inclusive aposentados e pensionistas do nosso INSS. Então, eu peço para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, não perca a informação, tá bom? Então fica comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou explicar nesse vídeo pessoal, como vai funcionar este novo benefício que o governo vai pagar. Vou explicar para vocês bem detalhadamente, porque muitos não explicam que aposentados e pensionistas do INSS têm direito a receber. Este benefício vai começar a ser pago agora em novembro, ou seja, gente, falta poucos dias, tá? Então, vocês não podem sair daí, porque senão vai pegar a informação pela metade e não vai saber realmente o que deve ser feito, tá certo? Bom, pessoal, como vocês sabem, terminou o auxílio emergencial, acabou, né? Pelo menos até o presente momento, como tudo pode mudar rapidamente, né? Até o presente momento o governo disse que não vai prorrogar auxílio emergencial, mas que vai lançar e vai começar a ser pago agora em novembro o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. Muitas pessoas acham que não tem direito a receber justamente por essa colocação, substituto do Bolsa Família. Ah, eu não me enquadro no Bolsa Família. Calma, fica aí, porque eu tenho certeza que muitos não sabem o que eu vou explicar agora pra vocês e você pode estar marcando bobeira, tá bom? Gente, o Auxílio Brasil, ele vai ser mais amplo do que o Bolsa Família, tá? Então, muitas pessoas que não se enquadram no Bolsa Família vão passar a se enquadrar no Auxílio Brasil, certo? Então, por isso que eu disse a vocês, meus queridos aposentados e pensionistas, que vocês também têm direito. Sim, são todos? Não, não são todos. E eu vou trazer as regras aqui pra que você possa fazer o seu cadastro, tá? Porque muitos não têm nem o cadastro ainda justamente porque acham que não pode fazer, porque acham que não têm o direito a receber, mas têm sim, tá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o Auxílio Brasil vai começar a ser pago diante do anúncio do governo a partir de novembro, tá? E aí eu vou passar pra vocês agora quais são as regras, o que vocês precisam ter pra ter o direito, na realidade, pra receber o Auxílio Brasil. Por exemplo, pessoal, a regra mais clara que tem do Auxílio Brasil é o valor total de renda familiar, tá? E o valor de renda per capita, ou seja, renda por pessoa. É isso que eu vou explicar agora. A renda familiar, pessoal, não pode ultrapassar três salários mínimos, ou seja, neste momento, três mil e trezentos reais, tá? Você aí na sua família, por exemplo, tem cinco pessoas que moram nesta casa, porém, dois só trabalham. Vocês vão pegar a renda destes dois que não pode ultrapassar, então, os três mil e trezentos reais, certo? Não ultrapassando, já é um quesito, você já está dentro. Ah, eu recebo a minha aposentadoria e minha filha trabalha. Por exemplo, tá, pessoal, somou a renda das duas, não passou de três mil e trezentos? Maravilha, deu, a renda familiar está dentro do quesito. Segundo quesito, a renda per capita, renda por pessoa daquela família, não pode ultrapassar meio salário mínimo, certo? Tá, não pode ultrapassar. Como é o cálculo, pessoal? Vocês vão juntar a renda familiar, então, por exemplo, eu coloquei duas pessoas que trabalham, mas cinco moram na casa. Independente se é criança, se é adulto, não importa. É a renda de quem trabalha, não pode passar de três mil e trezentos. Somou a renda de todos, vai dividir pela quantidade de pessoas que moram nesta casa. E aí sim você está descobrindo qual é a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, que não pode ultrapassar meio salário mínimo, que hoje está em quinhentos e cinquenta reais. Se vocês estiverem dentro desses dois quesitos, tá, renda familiar e renda per capita, vocês têm direito a solicitar o Auxílio Brasil, pessoal. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, tá? Eu estou explicando bem detalhadamente para que vocês possam entender. Então, muitas pessoas não sabem, muitos aposentados não sabem desse critério para o Auxílio Brasil, tá? E aí o que vocês devem fazer para poder receber esse Auxílio Brasil? Primeira coisa, pessoal, vocês devem ser inscritos no Cadastro Único, tá? É obrigatório ser inscrito no Cadastro Único. Ah, mas eu nunca fiz o Cadastro. Pois bem, vou explicar agora. O que você deve fazer caso você nunca tenha feito o Cadastro Único? Você vai ter que procurar aí na sua cidade o CRAS da sua cidade ou um posto de atendimento. Todas as cidades possuem um posto de atendimento ou o próprio CRAS, tá? C-R-A-S, tá bom? Para que vocês possam fazer o Cadastro Único de vocês. A inscrição é somente pessoalmente, tá? Não dá para fazer pela internet, certo? Então, vocês precisam se direcionar ao CRAS da sua cidade, levar a documentação exigida, como, por exemplo, CPF, RG ou CNH, comprovante de endereço, certidão de casamento ou nascimento, enfim. Tantos outros, título de eleitor, vai ter vários documentos que o CRAS vai solicitar a vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer o Cadastro. Ah, mas eu não tenho criança. Sim, não tem problema. Porque muitos acham que só pode receber como era no Bolsa Família, que tinha que ter uma criança, tá? Não é o caso, gente. Cadastro Único, ele dá vários benefícios, como também a tarifa social de energia, tá? Ou seja, desconto na sua conta de energia. Então, você procura o CRAS, faz o seu Cadastro Único, para que você possa aí solicitar o Auxílio Brasil. Ah, mas eu já tenho Cadastro Único. O que você vai fazer? Atualizar o seu cadastro. Da mesma forma, você vai procurar o CRAS da sua cidade e pedir para que façam a atualização do seu Cadastro Único. Gente, não deixem de atualizar. Porque quem deixar de atualizar, não vai receber, tá bom? Então, quem já é cadastrado, precisa fazer a atualização. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? Tentei ser o mais claro possível, mastigar bem para que vocês pudessem assimilar essas informações, mas não deixem o direito de vocês em vão, tá bom? Não deixe passar. Vá na segunda-feira, vocês já vão aí no CRAS da sua cidade, procurar as informações, levar as documentações, para fazer o seu Cadastro Único. Tá certo? Combinado? Joinha? Então, tá bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!